Galinhos Maia confirma, Parabarra, Andréia e Simone Fofoqueira está confirmado na Festa Azul e no Fute Sabão. Vamos conhecer a mais nova blogueirinha. Já está virando uma obsessão, Valentina beijando a boca desse urso o dia todinho. O urso não aguenta mais, meu irmão. Coisa abusiva. Valentina! Ei! Olha a cara do urso. Mulher, pelo amor de Deus! Ela pega o urso ali e corre. Coitado do urso. Olha os beijos na boca, viu? Olha. Tami, Tami, isso. Quero a saber de cachorro. Quero um ursinho carinhoso pra mim. Esse aqui foi o último namorado dela. Coisinhas mais lindas, meu Jesus. Kleber. O Kleber, gente, não. O Kleber é esse. Trocando as bolas. Coisa gostosa, mamãe. Eu já disse aqui pra Carlinhos que eu vou fazer o book. Vou fazer um book lindo sim. É uma sessão de fotos nessa Ferrari. É linda demais, gente. E aí, a saudade, ó, dessa coisa linda que logo, logo voltará. Diga aí. Com tudo. Com tudo. E você encontrou cero que eu nunca mais tinha visto. Você pegou o Embaré, foi? Não é pra pegar meus Embaré. Não muda não, né? Embaré, Carlinhos. Embaré. Pra todo mundo beijinho assim, Embaré. Tem gostinho de laranja? Uma delícia. Deia ter uma cara de que me tomar banho. Tá servindo o cara de ontem. Tô passada. É Embaré, né? É Embaré. A sua infância. A nossa infância. Não, a sua velhice. Infância minha. Você tem 45 anos. Ô, Dani. Tem uma gostosa que vai participar dessa edição que você não faz ideia. Eu fui comprar o biquíni dela e tudo ontem. Simone, fofoqueira. Bom dia, bom dia, gente. Vamos cedinho, né? Passando aqui para já comer cedo de luz. Um ótimo dia. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu, gente? É assim, né? Desde cedo, já acordada. Já cozinhando feijãozinho. Tô assistindo. Gente, é a nossa vida, né? Diante do que a gente passar, né? Diante do que a gente passar. Momentos bons, momentos ruins. Nós temos que agradecer sempre a Deus, né? Sempre, sempre. Não importa a religião. Não importa o que você segue, né? O importante é que você tenha um Deus maravilhoso dentro de você. E saiba sempre agradecer, né? Então, assim, quando eu me acordo, antes de dormir, eu sempre agradeço a Deus por tudo. Por tudo mesmo, né? Então, vou fazer aqui minha oraçãozinha, né? E agradecer também ao meu Deus e à minha mãe Maria Santíssima, né? Por tudo. Está aqui. Vamos entender a oração. Olha aqui. Gente, bom dia. Vem aqui almoçar com ela, né? Com a mamãe. Papai. Não é, Marinita? É. Olha aqui, ó. Vem almoçar com quem? Almoçar com a Marinita. E com o Toninho. Papai, só dá pra dormir. E era aqui. Tá acordado. Tá acordado, é? Estou. Ah, tá esperando o quê? Almoçar. Ah, tá. Vendo-se convenhamos, meu amor. Simone não é personagem, não. Ela não se entrega, não. Personagem ela é, meu amor. Fofoqueira é ela desde do meu tempo que Simone é daquele jeito. Desde quando cega a moça, né? Simone já olhava quem liga e não... E aí Ah, táope. 1, 2, 3, 4 Essa foi o criativo somos nós, viu gente, principalmente Zé Rodrigues, esse aqui é ele, ó, protegendo o carro do Paulo do Sol, gente, ó, colocou esteira, papelão, colchão Gente do Sol, é? Gente, que louco, Paulo já viu que você faz isso com o carro novo dele? Gente do céu, que armada da gota, é pra que menino? Pra proteger do Sol Não, meu irmão, você tá botando o ferro velho, gente, uma capinha não resolvia, não? Resolvi, resolvi Célia Regina, como é que tá, minha gigantona? Eu queria ver ela Instagram do Carlinhos acompanhar essa figura, vocês vão rir tanto E a dona, Carlinhos tá lá gravando ela, aguarde, a história está muito engraçada E ela molinha a capinha, ó Faz assim A Célia Regina? Aqui, querida Isso é o que na sua mão? 100 reais, é? É sim Não, porque senão você não gravava, né, meu amor? Você já tá mercenarinha desde cedo, né? É Você vai comprar o que nesse dinheiro? Boneca buchuda Uma boneca buchuda? Gente, eu tô com um aqui de graça Minha cozinheira Ó, tô de cozinheira É, é mesmo Nunca foi sorte, sempre foi golpe, né, minha linda? Cenzinho, rola pra dança Tome Cadê a dança? Eita Meu irmão, como é capitalista Mas pra que você quer tanto dinheiro? Pega aí, querida Pega aí, meu Menina, pega Vou pegar mais dinheiro, olha só o carro Eita filha Menina, pelo amor de Deus Querida Outra dançadinha Outra dançada Menina, pelo amor de Deus Não precisa amassar tanto não, meu amor Outra dançadinha Outra dançadinha No seu tempo Agora também é dois segundos só, né? Tá bom, minha linda Tá bom Já entendi, já Não, querida Eita 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 Filha da mãe Quebra Quebra Vai Eita Gente, vocês acham que a gente quer ir lá de Fortaleza Do interior de Fortaleza, meu irmão Diga Só no piseiro Eita Mãozinha na testa, Tainara Mãozinha na testa Maravilhosa demais, irmão Mas a gostosa do mundo todo, meu Deus Olha Tami Tami Eita Como que a gente quer ir lá Agora, Rocha Deixa ela Ah, minha, ela sabe Quebra, Tainara, quebra Agora Vai dançar assim pra mim Se joga 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 O meu colinho Que é tua sentada Então Seca nada Zé Felipe Veja isso, Zé Felipe Menino tem 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 Música Qual é que você quer agora? A do João Gomes Bota aí meu irmão Deixa... Ei Ai, ai Oh meu Deus do céu, pode apertar Gente, e é, não é que gosta de dançar, viu? Ficou tonta, ficou tonta, ficou tonta Ficou tonta Eita Eita, que deboche pra quem não consegue Eu ia pra mim, mas eu tô com vergonha Gente Eu só tenho a pisadinha Gente, Deus do céu Meu amor, a gente já entendeu E o piseiro Pegou uma cadeira, meu irmão Diz que quer dançar a dança da cadeira Você gosta de uma banho de piscina, é? Hã? Quer ir lá pra casa de uma banho de piscina? Quer ver que eu dou um pene grandão lá no altão Eita Eita Menina, você anda de cavalo também? Hã? Mas o meu irmão e o Tata É mesmo? Hã? E você faz mais o que lá pra aquelas bandas do CH? Eu, eu... Carne e porco E frango Você pega carne e porco? Hã? É uma... É uma... Hoje vai ser meu aniversário Outro aniversário E aí? Vai ter o que pra comer? Vai ter brigadeiro Frango E vaca Vai me chamar pro aniversário? Vou Vai mesmo Mas eu tenho que pagar pra ir? Querem sim É três horas de ir Pega a pegudinha que abasou todinha É isso É de novo É de novo É de novo É de novo E ela encara a câmera mesmo Meu Deus, lembrei do tempo do meio, tá guiou Você derruba boi? E você vai pras vaquejadas? Vou assim Eu coloco meu ombro de vaqueira É mesmo, irmã? É Ana Raio, é? Gosta de comer o que? Comida Não, mulher Bolo de chocolate, minha filha quer? Eu tô com fome, quero merenda Eu gosto de comer cenoura Com grana Você gosta de comer cenoura também, Tainá? A piscina tá cheia, minha irmã Vamos pra lá, tomar banho lá em casa? Trouxe o biquíni? Mas eu deixei lá Ali E agora? Vai tomar banho no chuveirão, então O Délia tá dançando Como é meu nome? Parninho Minha filha, o dia todinho assim, já acorda desse jeito, é? Eu bebo a cerveja Não, mulher, você não bebe cerveja não Você bebe, né, pai? Eu bebo Não, isso é água, meu amor, viu? Eu bebo a cerveja Não, pai, quando minha filha fizer 18, 25, 45 anos Viu? Pra não ficar acabado, igual a colega Qual é as bandas que você mais gosta? Eu tava com sede, né, minha filha? Qual é as bandas que minha filha mais gosta? Qual é, Tainá? De bebê Não, mulher As bandas Eu vou dar pra cá Eita Tá, mano Eita Eita, o que, Oxente, Oxente, Oxente Como é seu nome? Diga, Davi Oxente Do nada A Andréia é o quê? Termosa Olha, menina Mas eu acho ela parecida com você mesmo O cabelinho, o rostinho A Maria Vitória A Tia Nara A Maria Helena O Tyson E o Filipe A Maiara O José Gente, quem é esse povo todo? Você gosta de tomar banho, mulher? Gosto Você não tem aquele que gosta de tomar banho, não, Tainá Eu tenho namorada, sabe? Não, meu amor Não tem, não Certeza que não tem Quando eu ficar grande Eu vou pegar na boca Assim, quando eu ficar grande Agora minha filha só assiste o desenho A menina já tá sofrendo com essa idade, mulher Gostei da gente Mulher A André é sacada, hein? Eu sou muito pequena Eu adoro o pequeno, não é? Eu tô contendo Amiga Mas vai ser amiga da Andréia E vai ser? Bo É um debocha É de todo mundo Não sinto Não sinto, não Porque você é amiga de todo mundo, não Também não É muito É bonito Eu quero sair pra ouvir Quer ver os carros Gente, sério mesmo A gente olha uma Ferrari assim Só via por TV, minha gente Eu estou vendo ao vivo e a cores É encantada demais Chega aí, amigo Eu também tô pirando Vou fazer um book linda, viu? Vou fazer umas fotos Vou Já tá Belejura, gente Olha, gente Tá gostando da tia, tá? Olha Agora não Deixa a tia ir pra isso, viu? Deixa a tia chegar Tá ainda aí, não E olha quem tá aqui comigo, meu povo A estouradinha de onde? Do Ceará Do Ceará pro Brasil, meu povo Tainá Tainá Chegou Tainá Tainá Dê um oi pro meu povo Diga Boa tarde, meu povo Boa tarde, meu povo Tchau, beijo Beijo Tchau Ela quer ir passear Ela quer ir piscina Ela quer ir isso, meu povo E aí, meus amores Vocês estão bem, então? Tá tudo certinho Aqui Eu tô aqui com a Tainá Ela chegou Já causou Não foi, Andréia? Andréia Não deixa um segura Pelo amor Nunca serei Amor Andréia tá aqui Já tinha com a cerveja aqui do lado Com a outra namorada Eu vi Quando eu estava lá na tenta roda E eu vi Bruno Ela foi me chorar Para dizer que você estava Ficando com a namorada Bruno Que choreira Eu? Era teu Na boca dela Minha Minha Só vai a feira Meu Deus Vai, vai, Andréia Ela quer ir Ela quer ir pra onde? Ela quer ir pra onde? Diva, diga Tainá na escada Não pode Venha pra cá, Tainá Por favor, né, amor? Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Não, o senhor tá falando de que, pelo amor de Deus? O senhor tá falando de que, pelo amor de Deus? Ali é todo sujo, meu irmão Você tá falando muita coisa, viu, Fia? Você viu, não foi? Viu? Eu, Fia Quando eu tava na tenta roda Mas eu tomava bebê Eu e a Thalian, o Jair E a Gabi Não, não tava não, gente Brincadeira dela, viu? Tava não Bruno, vou lhe pegar Bora, viu? Pode, eu tô nem aí Tchau, gente Até a próxima, viu? Estamos na hora melhor, hein, meus amores? A Andréia já tá aqui comendo Ainda não Gente, essa cerveja não sai da mão dela, não Pelo amor de Deus Olha, tem que ter algo fit Continuar no foco, né, Andréia? Quem nós chamamos de gay diva Quem tá no foco é a gente Eu servido Eu tô vendo lá Eu tô vendo meu foco mesmo Com certeza, meu amor Uma saladinha não pode faltar Um frangozinho aqui O frito não pode faltar Vamos comendo aqui, meu povo Eu salvei Já fizeram tudo que eu me fotei Conhecemos essa estouradinha aí Do Instagram Linda Que a tia ficou no moco Diz que eu tava com outra mulher Diz que eu tava com outra mulher Beijando na boca, Andréia Cê acha? Criança não mente Criança não mente Além do Tainá Será que chifre é igual que colocou Na cabeça da gente? Quem é doido? De jeito nenhum Viu, Tainá Ele tá Quebrando tudo Quebrando tudo Mas o Bruno não é disso Vamos de foco Viu, meu amor Não pode perder Chamada Não sei se sabe aí Olha a saladinha com frango Vamos comer Que eu tô comendo Que eu tô comendo Que eu tô comendo Que foi, Tainá? Tainá Tô até com medo agora De dizer alguma coisa O Bruno Apontando pro Bruno, amor Tainá O desejo aí da Tainá Foi realizado Eu vim pra uma piscina, meu amor Porque aqui não tem noção, não Viu? Lá em Fortaleza É assim Ave Maria Misericórdia Eu tô já tomando banho Não sei como esse povo consegue Ser fitilí Não Tô aguentando, não Comi só um taquinho de frango Um estomacinho Toma rende fome aqui Vocês tudo capesta Aqui no meu direct Minha titana Pra tomar cerveja Eu saí até de lá Tô aqui na pauta Deitei Tentação Mas eu não vou Vou ser forte Pelo menos um mês Meu Deus Será que eu vou conseguir, gente? Eu vou deixar em quieto Pra vocês que me conhecem Não, viu? Mas o povo aqui Observa tudo Observa O peito tá grande Observa tudo Agora a observação Foi meu brinco, gente Ó, nem eu me dei conta Não tá na minha orelha Vocês veem tudo, viu? Vem cá Já vai embora A gente tá tainá Vem cá Vamos se ver mais vezes Vamos Gostou de mim? Gostou? Eu gostei Não, você gostou de mim sim ou não? Sim Eita Já vai embora Ela tá com raiva Olha, eu queria dar os parabéns ao Carlinhos Maia Porque o Carlinhos Maia é o primeiro influencer A ser enredo de uma escola de samba no Brasil Mas ele é merecedor Por que ele é merecedor? Porque o Carlinhos Maia, ele ficou famoso Ele ficou conhecido no Brasil inteiro E ele não perdeu a humildade E essa humildade dele ultrapassa tudo que a gente vê Porque ele consegue mostrar a família dele Ele mostra a mãezinha dele Ele mostra a irmã E mostra a cunhada E mostra a vizinha E enfim, mostra os amigos Eu acho que ele mostra uma vida muito simples Né? E uma vida que ele conseguiu Dar uma estabilidade boa pra todo mundo E todo mundo acompanhou Então eu acho que o Carlinhos é um exemplo É um exemplo de dignidade humana É um exemplo bom Um exemplo a ser seguido Como pessoa Como gente Carlinhos, você merece Ser enredo dessa escola de samba, viu? Eu tô muito orgulhoso de você Beijo muito grande Carlinhos Ó, recebi aqui O kit Da Império de Casa Verde Que eu vou tá lá Obviamente No Sambódromo de São Paulo Desfile da Império de Casa Verde Com máscarazinha Olha que... Pãozinho com queijo Cafezinho Batatinha fez pra mim Gente, diga de quem Batatinha É vizinha De quem Batatinha? Da Simone Fofoqueira Ei, é fofoqueira mesmo? É É fofoqueira É verdade Não é personagem Gente, ela tem prazer em ser fofoqueira Simone Sim Eu sou muito doido mesmo Olha quais são meus papos Pra pessoa ter fã clube meu A pessoa tem que ter uma paciência Olha quais são meus papos Com meus fã clubes Às vezes Porque às vezes eles falam demais Chata pra caralho Faço questão de ser legal com ninguém, lindão Ninguém Eu tô tentando te ajudar Porque você é péssimo Alguém gente falou isso? Porque se ninguém falou Eu tô aqui pra falar Pra Cala a boca, bruxa Brigue Me obriga Cala a boca Me obriga Eu sou péssimo Sim E não tô nem aí Mas calo Olha que milagre Ele tá Carinhozão Tá Tá sem negócio Olha Olha que milagre Rabinho do Esplanador Mario Mácio Mário Mácio Filho Eu tô assim agora A panheta de hoje é sua Vamos Pega os embarques Mais vigílio Eu sei Gente eu precisava ver isso Olha pra isso Olha Eeeh Pera Não Desista Meu Deus O importante é não desistir Agora vai Vai na metade já Isso Não Não mulher Não é gongor É porque ela tá Ela tá no crossfit Ela entrou no crossfit Gente Isso aqui é crossfit Ai Só que ela não consegue fazer Absolutamente Nada igual que é pra fazer Como a professora Não é com a mão na perna Isso Olha Ela tá mandando Ela acelerar Acelerar de queijo Isso Mas ela é dedicada A figura Isso Barriga no chão E pulinho Olha O que importa é a força De volta Tá É Tá vendo Olha Que o jeitinho vai Olha O jeitinho Vai Isso É Ela tem o jeito dela É o momento dela É o tempo dela Olha Ei A professora tá chamando Ela Não Não Se você Se você se dispõe A entrar no crossfit Entendeu Tem que Vá Pense no futuro Isso A professora Isso Arrasou Vai na fé Tá rezando Tá rezando Tá rezando Isso Ô meu Deus A bichinha Ela vai É o tempo que ela conseguiu Olha o tamanho das unhas Também vai fazer as coisas Isso Olha aí Vamos botar a caixa aqui Só pra ajudar a Cielo Venha Eu tô aqui pra ela ir apoiar Isso Quer alto pra ela Vá Isso Agora vai Isso Pronto Isso Calma Calma Pera aí Respira Agora segura em cima O máximo que puder Fifi Isso Pronto É Esse daí é fácil Ah Isso é bobagem Gente Não Isso aí é bobagem Olha como é Presta atenção Mulher Você se dispõe a fazer Tem que fazer Aí Facílimo Oxi Vai 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 Mulher Com jeitinho Isso Vai Vai no seu tempo Vai Vai no seu Ela 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 Mulher Não é pra Ela Não é pra rezar Agora vai Com jeitinho Vai Gente Isso é Isso é bobagem Olha aí Agora Agora vai Vai Ela Paralizou Pessoa focada Vem mais cedo Veio mais cedo Gostei de ver Tá aí fazendo a bicicletinha dela Daqui a pouco vai fazer a musculação Pra hora do treino Ela já tá Ativa E no foco Minha comadra tá aqui Meu Deus do céu focada Ai Minha comadra Força Minha comadra A gente consegue Viu Que é a doca Minha comadra Que eu amo De casamento Minha amiga Netura Vamos irmãs Arrocha Conseguiu minha comadra Vale por tudo Vale por dar Irmãs juntas Também serão vestidas Olha pra outra E a filha E a filhinha dando assistência Aqui né Fica aqui só aqui olhando Só olhando Ela fica a mamãe Cansou minha comadra Eles vão comer isso Meu amor E aqui a Ciel Bota papocar em cima da gente A Ciel Não tem pena da gente De jeito nenhum Ela disse Não tem pena De jeito Tô aqui De hoje Que ele disse Você vai ficar Como trincada Uma coisa a vocês Meus seguidores Amados Da figura Tem algum seguidor Aqui que Faz croz Liga aí pra figurante Vai Liga eu faço E já tô fazendo Eu tô Eu continuei Comigo Entendeu Diga aí pra favor Fih Tô fazendo Se vocês gostam Porque meu pai do céu Olha Cabelo já era Viu Escova da Maria Já era Entendeu Porque o croz Pra moer Fazer aqui uma enquete Pra vocês Se vocês fazem Eu voltei rapidinho Tem muita gente Perguntando Perguntando pela Minha primadeza Gente Minha primadeza Tá em tratamento De saúde Por isso que Ela tá quietinha Fazendo tratamento Dela É da saúde dela Então quando ela Tiver boa 100% Ela volta E também Eu vou ficar falando Que ela tá No momento dela Nas coisas dela Então ela não Foi demitida Até porque a gente Não demite família Desde um dos grandes Abusos da minha vida Nem se preocupe Quando ela tiver 100% Ela volta Aí a gente Ela tá de férias Fazendo tratamento dela Que era um probleminha Que tá no nariz Daqui a pouco ela volta Meu irmão A hora dessa Minha brother Ah Minha É meu filho Perdeu Ah Sou doidíssimo Olha Pra ser exagotável Deixa o dólar Me dá nem vou pra fora Porque como é que Pode Nesse Hein Cleo Olha Meu Deus Ei Fulano não cresce Fulano não sei o que Fulano não aprende comigo Olha tudo que eu passei Mas vem cá Como é que você tá Motivando essa pessoa Você tá esfregando na cara dele A sua história E as suas vitórias Porque isso não é ajudar não Isso é só humilhar mesmo Sabe por quê? Porque a sua história E as suas vitórias São suas Ele pode ter um outro tempo Ela pode estar com outro tempo Ela pode estar com uma dificuldade Que não passa pra você Inclusive tá até com vergonha De ele dizer Já que você é tão boa Tão perfeito Tão maravilhoso Existe aquele tipo de gente Cuidado pra você não estar Sendo uma dessa tá Que fica fingindo Que quer que o outro cresça Quer nada Quer só humilhar Aí fica usando essa desculpinha O líder Ensina Não compara Boa noite